Alô, 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 queridas amigas, queridos amigos, aqui inscritos de passagem do meu canal do YouTube. Hoje, quarta-feira, mais um vídeo nesse momento maluco. O vídeo de hoje são duas partes. A primeira, nessa primeira, eu vou falar da música Enquanto Isso. Minha autoria é Marisa Monte, gravada no disco Verde, Anil e Amarelo, Cor de Rosa e Carvão. O mesmo disco que tem na estrada, que eu falei alguns vídeos atrás. Eu estou com esse disco na cabeça, já mencionei também que ele vai sair em vinil esse ano. Esse disco é um clássico, é um clássico da música brasileira, é um disco importantíssimo na minha história, no qual participei com muita proximidade, eu estive muito envolvido, não só como autor, como toquei em várias músicas. E a música que nós vamos falar hoje, Enquanto Isso, que é minha e da Marisa, é uma música que eu amo, belíssima. Voltei a tocá-la nas lives que fiz, fizemos eu e Sebastião no ano passado. E vou contar aqui brevemente a história da música. E vou adiantar que no vídeo que vem eu vou mostrar a vocês como eu fiz o arro, né? Vai ser uma espécie de videoaula, uma experiência, né? Um negócio difícil, Sebastião vai me ajudar. Então vamos lá, essa música, nesse momento eu estava trabalhando junto com Marisa, estávamos muito próximos e compondo, né? Empenhadíssimos em compor, já tínhamos composto para o mais o disco dela, algumas músicas nossas. E para esse disco, aqui, acho que quantas músicas nossas. Enquanto Isso, Minha e Marisa, O Céu, Minha e Marisa, e acho que é só, né? Ao meu redor é só a minha. Ah, e na estrada, evidentemente. Opa, só. Então vamos lá. Enquanto Isso, foi composta no Rio de Janeiro, na casa da Marisa, quando ela morava na Urca. Eu, naquela época, estava fazendo umas músicas com uma afinação diferente. Mi, La, o Ré, eu subia para Mi e o Sol, subia para Sol Sustenido. E, enfim, algumas músicas fiz no Rio de Janeiro, fiz o que pude, me diga. Então, eu vinha tocando nessa e comecei a fazer uma levada, que é bastante, digamos, inspirada em That's the Way, do Led Zeppelin. Talvez eu estivesse até tocando That's the Way, provavelmente não. Mas estava tocando violão e tinha uma letra escrita no meu caderno, que a Marisa pegou. Eu acho que tivemos, eu sugeri, não me lembro, essas coisas, quantos anos atrás, 28 anos atrás. Mas eu me lembro bem de que ela estava na rede, eu estava sentado tocando violão. Comecei a fazer uns acordes, essa levada e ela pegou a letra e começou a cantar. E fizemos, eu acho que muito rapidamente a música. Ela é razoavelmente simples, são basicamente dois acordes, embora com a outra afinação, tudo soa um pouco diferente, mas pessoas mais experientes, mais conhecedoras do que eu saberão dizer. Eu apenas fiz, meio que intuitivamente, assim. Mas a Marisa fez a melodia que é belíssima, sobre essa letra que tem uma história, na verdade. Eu diria que era uma fixação, mas é uma atração por um pensamento que surgiu quando eu, quando era pequeno, adorava a série Super Homem, o personagem de história em quadrinho. Tinha uma série nos anos 60, assim. É um pássaro, é um avião, não, é um super homem. E foi feito no começo, no final dos anos 80. Não, no final dos anos 80, ou no final dos anos 70. No final dos anos 70. O filme, né, Super Homem tem tanto que tem a música do Gil, belíssima, Super Homem é a Canção. Vendo esse filme, eu fiquei canado, fixado, pensando nessa coisa incrível, que seria poder sobrevoar a Terra e ver, assistir diferentes lugares em diferentes horas do dia. O tempo, por causa, evidentemente, da posição. Nós que sabemos que a Terra é redonda, né? Isso é uma coisa engraçada. Para quem acha que a Terra é plana, nunca vai entender essa música. Nunca vai entender nada, né? É muito maluco. Mas, enfim, sendo a Terra redonda como ela é, e orbitando em torno do Sol como ela orbita. Estamos aqui hoje, agora, eu estou gravando, deve ser 5 da tarde. Em lugares diferentes no Brasil, são diferentes, tem horas diferentes no mundo. Enfim, lá no Japão, né, a famosa oposição hemisférica. Então, estamos lá. Então, a ideia, basicamente, é essa. A canção narra, descreve o que está acontecendo em outros lugares. Mas, nós estamos aqui, mas, enquanto isso, anoitece em certas regiões. Exatamente, estamos aqui, plena tarde, em outras regiões, enquanto isso, anoitece em certas regiões. E, se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, ou seja, a velocidade da luz, assistiríamos tudo. E, daí, vai indo. E, é no sentido anti-horário, ou seja, começa a madrugada perto da noite escurecida. Você entende que vai vindo ao contrário. Não é a madrugada na alvorada. É a madrugada que sucedeu à noite, que se deu após o entardecer, e a tarde que veio logo após o almoço. Então, a madrugada perto da noite escurecendo, ao lado do entardecer, a tarde inteira onde estou, logo após o almoço que já se passou, o meio-dia acontecendo em pleno sol. Seguido da manhã que correu desde muito cedo, e que só viram os que levantaram para trabalhar no alvorecer que foi surgindo. E o almoço emenda com a madrugada, o ciclo do tempo da vida ao contrário. Então, essa ideia, digamos que só um super-homem, só o super-homem pôde, quando voa, voava, no filme, ao entorno do planeta, e ter, assistir toda a vida, os diferentes atos, as diferentes atividades, que de alguma maneira se dão simultaneamente ao mesmo tempo, mas em diferentes locais, em diferentes tempos, em diferentes momentos do dia. É uma coisa, uma abstração, no sentido, ou é uma ideia poética, bonita, né? De que, enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, às cinco da tarde, tem gente dormindo, tem gente acordando para trabalhar, tem gente escovando o dente, tem gente almoçando, tem gente jantando, vendo televisão, enfim. A vida que se dá, além da nossa, além do que está acontecendo com a gente, ao mesmo tempo, em outros lugares. Então, isso é fascinante, a música é isso. E na música, eu acho que tem a melodia que a Marisa fez, a melodia é dela. Como as melodias que a Marisa faz, ela é, assim, é tão linda, né, que ela, de por si só, já é comovente. E eu acho que a canção é dela, porque essa ideia da vida pulsando, mesmo que repousando, ela pulsa, né, pois ela está no coração, batendo, no momento. Ela também se dá um pouco da apresentação, dessa forma, do que é composto, né, dos ciclos de um dia. Ih, tem um caminhão chegando ali, que eu não estou entendendo o que é, que saco, vou ter que parar. Ok, uma interrupção, vamos continuar. A gravação, a gravação que é belíssima, né, o arranjo dela, eu toco violões, né, na gravação que a Marisa fez, há uma parte lindíssima, que é a versão que Larry Anderson fez para a letra da música em inglês, e ela recita. Nos créditos, estou vendo, eu toco violão de 12, craviolas, Arthur Maia, toca um baixo acústico, eletroacústico, Brown, a percussão, Jorginho, Gomes, surdo, Suzano, e daí também tem trompete, um piccolo trompete. Enfim, eu acho extraordinária essa música e a versão. O que na aula que vem, na aula que vem, no vídeo que vem, nós vamos, eu vou mostrar para vocês, espera aí, eu vou pegar o meu nome. No vídeo que vem, vocês vão ver, eu vou ensinar a forma como eu toco. Já adianto que o meu, para eu cantar, é um outro tom. E eu fiz uma outra versão, completamente diferente, mudando o tom, mudando inclusive a afinação, não é aquela que eu falei, mas tudo isso vai ser explicado, contado e cantado no próximo vídeo. Mais uma palhinha aqui. E quando isso anoitece em certas regiões, E se pudéssemos ter a velocidade para nós O resto vocês virão quarta-feira que vem. Tá bom? Muito obrigado. A gente se encontra e daí vocês vão ver como eu toco e poder tocar também. Obrigado. Obrigado.